Música Os Massive Attack anunciaram que vão terminar a sua digressão europeia de comboio como forma de ajudar a combater as alterações climáticas. Em entrevista declararam que queriam evitar voar para reduzir a sua pegada ecológica e a banda está também a trabalhar em conjunto com a Universidade de Manchester num estudo sobre o impacto ambiental da indústria da música. Sabes, dizem que um dos Massive Attack é o Insónias em Carvão. E há muita gente que não sabe isto, mas ele anda aí. Drake anunciou que a série Top Boy vai regressar à Netflix para a sua quarta temporada durante este ano. O rapper associou-se ao drama britânico durante a terceira temporada e começou logo a fingir que o tinha inventado. O que deverá parecer familiar para qualquer pessoa que tenha acompanhado as tendências do hip-hop na última década.